Nós estamos aqui no Centro Integrado de Saúde da cidade de Adamantina, São Paulo. O nosso grupo é um grupo voluntário, um projeto social chamado GAMI, Grupo de Apoio Materno-Infantil. Nós somos considerados como de utilidade pública desde 2018. Nosso principal trabalho até hoje foi a visita à maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, auxiliando em especial na prática da amamentação. E esse mês é o mês dourado, agosto dourado. Dourado porque o leite materno é o alimento padrão ouro, é o alimento muito especial, é um alimento principal que todo bebê que nasce precisa do leite materno exclusivamente por seis meses, que ele vai ter toda a saúde que ele precisa, saúde física, saúde mental. E nós estamos aqui em especial nesse tema desse mês, que é proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. E o evento é chamado a Hora do Mamaço. Nesse dia estamos comemorando a Hora do Mamaço, um evento realizado todos os anos em parceria com o GAMI, da Fabiana. Gostaria de agradecer a parceria e a dedicação desse grupo e a importância que tem o aleitamento materno. Estou aqui com a Sônia, que faz o acompanhamento de todo o pré-natal. Qual que é a importância desse evento, que sempre é realizado, um evento que as pessoas se dedicam muito para que isso ocorra e para que aconteça realmente essa orientação do aleitamento materno. É muito importante porque a prioridade para um recém-nascido é receber o leite materno, para a proteção, porque tem toda a proteção imunológica, o vínculo mãe-filho. Então a gente já orienta no pré-natal, se tiver dificuldade após o nascimento, procurar a sala da mulher onde se realiza o pré-natal. E lá eu oriento, faço que o bebê consiga pegar, pegar correta. Porque os primeiros dias para uma mãe não é fácil. Ela tem dor, tem dificuldade e a gente incentiva a não desistir da amamentação. Nós temos um posto de coleta que se chama Gota de Esperança. No momento, por causa da pandemia, nós não estamos recolhendo doação de leite materno. Mas se Deus quiser, em janeiro, já está tudo voltando ao normal, nós vamos voltar a coletar o leite materno e enviar para o Banco de Leite de Marília. Então, mais uma vez, parabéns, Sônia, pelo seu trabalho. Parabéns, Fabiana. Parabéns, em nome da Fabiana, estender os agradecimentos a toda a equipe do GAMI, que incansavelmente, ano a ano, não deixa a peteca cair, fazendo essas orientações que são tão importantes no desenvolvimento do bebê. Obrigado. Obrigado.